O Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção, é o parque mais tradicional e popular da cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. É um local visitado por muitos porto-alegrenses nas horas de descanso, seja para praticar esportes, tomar banho de sol ou confraternizar tomando chimarrão com família e amigos. Durante o Festival Internacional de Artes Cênicas, que acontece entre 19 e 31 de outubro de 2021, a obra do artista Jaider Sbel de Roraima, com o nome de Entidades, foi transformada em duas cobras feitas em balões luminosos coloridos e estará exposta até o último dia do festival. Símbolo da fertilidade e da fartura, as cobras gigantes trabalham incessantemente para proteger, alertar e manter vivos os povos originários. Em 1941, foi construído o jardim intitulado Recanto Oriental, formado em torno de um lago em forma de dragão, possui pequenos pontilhões em forma de semi-arcos. No entorno, temos colunas, esculturas, luminárias e um pequeno taquarau dando o clima oriental ao jardim. Uma escultura do Buda é o centro das atenções aos visitantes. Música 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 O Auditório Araújo Viana é um dos espaços culturais mais tradicionais de Porto Alegre. Inaugurado em 1927 e remodelado no Parque em 1964, foi tombado como patrimônio histórico da cidade. Com capacidade para cerca de 3 mil pessoas, já recebeu diversas atrações nacionais e internacionais, das mais variedades vertentes musicais. Música O nome é uma homenagem a José de Araújo Viana, compositor gaúcho que produziu na virada do século XIX para o século XX. O prédio amarelo ao fundo é o colégio militar da cidade, voltado ao ensino fundamental e médio. Música Música O lago é outro lugar onde a natureza se faz presente. No lugar do café do lago, agora será o embarcadouro dos pedalinhos, que foram retirados em 2019. A partir do dia 29 de outubro, o público já poderá usufruir dos novos pedalinhos. São 36 ao total, em fibra de vidro. Música Também foi construído um pier novo. O ingresso simples custará R$ 30,00 para duas pessoas, com direito a 20 minutos de passeio. Optando pelo CISNE, o ingresso sairá a R$ 40,00. Em breve haverá também a opção do pedalão, que será para quatro pessoas, pelo valor de R$ 50,00. Para quem quiser curtir os pedalinhos, funcionará todos os dias, das 9 às 19 horas. Caminhando pelo parque, se encontra outros ambientes, como esse chafariz. Rodeado de cerca viva, e ao fundo temos um cachorródromo, e também uma praça infantil. Vamos apreciar a vista de cima, que é linda? Música Música No parque há cerca de 10 mil árvores. De várias espécies, como pitangueira, paineira, jacarandá e perroxo, entre outros. Vale muito a pena percorrer o parque, caminhando ou pedalando. Música Música Teremos mais novidades. Duas novas atrações no parque. Duas novas atrações estarão disponíveis em breve no Parque Farroupilha. O trenzinho, cuja operação será retomada. E um complexo gastronômico, que se chamará Refúgio do Lago. Funcionará na área do Antigo Orquidário, entre o Espelho d'Água e o Lago. Música E do alto avistamos o Monumento Expedicionário, em homenagem aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Localizado em frente ao Colégio Militar. Música E aos domingos, temos o tradicional Brick da Redenção, atraindo pessoas de várias cidades. O Brick da Redenção é inspirado na feira de Tristan Narvaja, de Montevideo, no Uruguai. Música São em torno de 180 expositores, entre Antiguidades, Artes Plásticas e Gastronomia. Música 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 E assim terminamos esse vídeo, com a vista panorâmica do parque e da cidade ao entorno. Ao fundo, o Rio Guaíba. Música 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 Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Viver Rodando. No Instagram e na página do Facebook, temos mais fotos e vídeos. Música Passamos esse dia lindo gravando e, claro, aproveitamos também para fazer o nosso piquenique. Música 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 Música